E a Cayette foi a uma oficina de máscaras de carnaval. Veja só como é fácil fazer a sua, até as crianças estão aprendendo. O que esse pessoal tá aprontando aqui? Começa por aqui ou não tem uma hora? Então, tem um início em que as educadoras explicam como que é a técnica e tal, e aí a gente distribui alguns exemplos de pássaros da fauna brasileira, que é o tema dessa semana. E aí eles usam a técnica da filigrana pra montar as máscaras. Que delícia! Tô vendo aqui. Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Todo mundo aqui trabalhando na sua máscara. Ei, meu amor! Como é que você chama? Quanta apatia? Lorenza. Quantos aninhos? Seis. Lorenza, você tá fazendo uma máscara bonita? Sim. Qual que é o tema da sua máscara? É passarinho? Não, arara. É uma arara? Que lindo! Deixa a gente ver como é que ela tá ficando, mostra pra gente. Gente, tá toda colorida, olha que lindo! Oi, meu amor, você é a? Vanusa. Vanusa, bacana, né? Essa iniciativa da gente fazer as nossas máscaras de carnaval, poder conectar com as pessoas e ficar aqui, né? Mentalizando, trabalhando. Com certeza, é uma distração e ajudando os meninos a se divertirem. Meu amor, pra quem é ruim de coordenação motora, a gente consegue recortar? Fala pra mim. Consegue, sim. Qual que é o seu nome? A gente é o Marilene. Marilene, qualquer pessoa consegue fazer a sua máscara? Consegue, eu tô aqui, inclusive, aprendendo pra ensinar pros idosos da Cruz Vermelha, que eu trabalho lá. Esse aqui é o papagaio. Esse aqui eu esqueci. Esse aqui é o carcará, vai sair ainda. Esse aqui, vamos colocar a passarinha caete, gente, tá toda colorida. É uma ali tão concentrada que eu acho que eu vou chegar ali e vou atrapalhar, porque eu sou dessas. Essa você já viu, né? Estão vendo que você não para de recortar muito glitter. Não para, porque eu fico maluca. Quando eu chego aqui, eu mergulho e vou, e vou, e esqueço o mundo, esvazia a mente. Saio daqui leve como uma pluma. Que linda que ficou essa, gente. Essa realmente tá prontinha. Olha, maravilhosa. A professora tá dando dicas ali, ensinando como é que faz. Porque aqui, se você não tem habilidade, você vem, meu amor. Você vem que você aprende. Aqui você dá dicas pra todo mundo aprender. Como é que funciona? Eu ensino a técnica, né, da filigrana em papel. E aí fica a cargo de cada um fazer com a sua criatividade o trabalho que quiser. Como é que é o seu nome? Elisabeta. Elisabeta, o que você tá achando? É fácil, é gostoso? É, é muito gostoso. A gente trouxe as crianças pequenas e muito bom pra elas. É, porque trabalha, né, o criatividade, é férias. Então, acaba funcionando. E fica unido, né, une a família também. Com certeza. É um tucano. Ah, meu Deus, é um tucaninho? É. Oi, gente, coisa mais linda. Sabia que você é linda? Sabia? Sim. Bandeira branca, amor. Nesse clima de carnaval, vou ficando por aqui na Casa Fiat de Cultura. Sabia que essa máscara aqui você pode fazer de graça? Isso mesmo. Reunir a família, passar um pouquinho das férias aqui. E claro, ainda sair com a sua máscara pra casa e pular o carnaval. Menina vai, com jeito vai, se não um dia, a casa cai. Menina vai, com jeito vai, se não um dia, a casa cai.